Muito boa noite, vou pegar o depoimento aqui do paizão Eris 8 Daniel. O Ian quer falar. Ian, o que você acha do seu pai? É bonito? É forte? É cheiroso? Ian, você está estudando? Sim. Está fazendo que série? Estou dando um segredo. Segundo ano? Terceiro ano infantil. Segredo para o meu pai. Segredo para o seu pai. O que é ser pai? Meu pai é uma besta. Jesus Cristo nos deu essa missão. Há quanto tempo você é pai? Sou pai há 5 anos e 7 meses. Depois que você se tornou pai, qual é a sensação? Quais são as responsabilidades que você tem? As responsabilidades são muitas. Mas, graças a Deus, ele tem nos ensinado a cumpri-las bem. E as crianças, dão muito trabalho? Quais são as atividades que elas fazem? O que você tem programado para elas? As crianças, elas acordam, acordam cedinho. Nós fazemos todos os deveres que temos que fazer, nos cuidados e passam o dia bem, graças a Deus. Qual é a mensagem que você deixa para todos aqueles que são pais e futuros papais que estão por vir? Está derretendo, Sabéia. Uma unia está derretendo. A linguagem dos filhos, com paciência, porque as crianças precisam disso. Muito amor, carinho. Lógico é evidente, sempre disciplinando quando for necessário. Aí está a família Ares Lake e Dane Costa, trazendo os seus depoimentos, as suas considerações sobre o que é família, o que é ser pai. Lógico é evidente, sempre disciplinando quando for necessário. Lógico é evidente, sempre disciplinando quando for necessário.